Pais amados, tudo bem? Estamos aqui com mais uma pergunta abençoada. Eu não sei se você já fez a sua pergunta. Se você não fez, amado, não perca tempo. Faça hoje mesmo a sua pergunta e pra mim é um prazer poder responder, tá bom? Nós temos aqui uma pergunta, vamos entrar logo aqui, que eu quero deixar esse vídeo o mais curto possível. Não quero esticar os nossos vídeos, tá sendo um vídeo por dia aí, tá? Pra não cansar você. Vamos lá. Quando eu chego no campo de missões, o que eu devo priorizar? O que eu devo priorizar quando chegar no campo de missões? Então, eu imagino que aqui esse irmão deve estar se preparando aí pra alguma... Ou tá indo pro campo, ou vai numa viagem de caravana missionária a curto prazo, né? Uma viagem missionária a curto prazo. Amado, a prioridade é... Vamos aqui, vamos aqui... Imaginar que se você tá numa caravana, uma viagem de missões a curto prazo, você tem que priorizar o foco da caravana. Qual que é o foco da caravana? Qual que é o alvo da caravana? Né? Tá indo pro campo, eu imagino que tem um missionário onde vocês vão apoiar, eu imagino que existe um trabalho. Então, tem uma agenda de trabalho, prioriza isso aí, tá? Bata em cima dessa agenda. E quando se trata de caravana de missões, é muito importante ter o foco principal, o alvo principal, beneficiar o campo e beneficiar o projeto. Eu sou ultra contrário a caravanas que vão para o campo visando o bem-estar da caravana. Sabe, existe lideranças que já têm entrado em contato com a gente, querendo vir para o campo de missões e várias outras... Pastor, a gente quer ir para aí porque o pessoal quer mais de Deus, o pessoal quer ter uma experiência nova. Não, vocês não é o foco. O foco é o projeto que tem andamento no campo. Porque eu acho que ninguém tem direito de chegar no campo de missões, uma caravana com 15, 30 pessoas, e não ter o foco de beneficiar o projeto que está ali no campo. Projeto precisa ser. Ninguém aqui está fazendo turismo. A realidade é essa. Pronto para a gente redimir. Então, o alvo, o que vocês vão priorizar? O que você deve priorizar? Se o caso é uma caravana de missões, o projeto, o trabalho que está ali em andamento, o que o líder da caravana já coordenou com o pastor, com o missionário que está ali à frente, Então, vamos bater aquela agenda ali e deixar ele beneficiar o projeto, beneficiar o campo missionário. Tá bom? Então, esse é o ponto 1 que eu posso deixar aqui. Existe um outro ponto, é aquele missionário que está indo para o campo de missões. Não sei se esse é o seu caso. O missionário que está indo para o campo de missões, ele vai e não tem um tempo determinado. Querido, eu acredito que se você está indo ao campo de missões, se esse é o seu caso, eu acredito que você já deve ter ouvido a voz de Deus, uma palavra específica para aquilo que Deus vai te dar no campo. Se isso não estiver acontecendo, pode ser que Deus esteja te dando orientações, que isso já aconteceu comigo, já aconteceu com várias outras pessoas. A gente encontra isso desde a Bíblia, desde Abraão, e a gente vê isso aqui na prática hoje em dia. Deus muitas vezes dá uma orientação para você ir para o campo de missões. Deus te mostra em um determinado lugar, e muitas vezes você não tem uma orientação específica para outras coisas. O que você vai fazer? Então, a dica que eu dou é, vai fazendo aquilo que você já sabe fazer no campo de missões e continue em oração. E chega ali naquele determinado momento, aprende algo, quando Deus te der uma palavra específica, coloque o foco nessa palavra específica. Eu vou usar como exemplo aqui o trabalho que nós temos, nós, nosso aqui, tá? Um exemplo aqui, usando o nosso trabalho. Eu sempre trabalhei na área pastoral. Quando eu estava no Paraguai, Deus me falou para a gente vir para cá, para a Bolívia, entregamos tudo lá, vendemos tudo, nós viemos para cá, para a Bolívia. Quando eu cheguei aqui, sinceramente falando, eu cheguei aqui, eu ia orar o Senhor, e eu procurava olhar para frente, e falar qual é a palavra que Deus tem para mim, uma palavra específica que Deus tem para mim. Eu não tinha. Então, como eu não tinha, o que eu fiz? Eu fui fazer o que eu já estava fazendo, o que eu sempre fiz, trabalhar com a igreja, fazer culto nas casas, reunir pessoas, discipular, evangelizar, trazer as pessoas, e até o trabalho que nós estávamos fazendo. Eu e minha esposa começamos a trabalhar. Três anos nós tivemos fazendo esse trabalho. Tivemos um crescimento, o trabalho foi prosperado, mas chegou um momento que Deus começou a falar com a gente, começou a tratar com a gente, e falar com a gente sobre o projeto que nós estamos à frente agora. Não vou falar o que a gente disse para a gente não esticar o vídeo. Então, o programa de apoio evangelístico, ele veio depois. Deus começou a falar, falar, dar revelações, mostrar, e lapidar a gente, para a gente poder cumprir a vontade dele. Quando chegou o momento, que eu e minha esposa, a gente começou a entender a vontade específica, meu irmão, a gente fecha o olho e pula, pula dentro, como diz o outro. Fecha o olho e vai na direção de onde o Senhor está mandando. Sem medo mesmo, nem olha para trás. Ah, mas pastor, mas abrir uma igreja aí na Bolívia, é bom, é bom, benção, que Deus mande muitos obreiros para cá, para Bolívia, para abrir igreja, mas a palavra que Deus me deu não foi essa, e eu vou de cabeça, como a gente fala, na palavra específica de Deus. E é isso que você tem que fazer. Você tem que cumprir a vontade do Senhor. Você tem que viver. Se você não cumpre a vontade do Senhor, você chega no campo, Deus está te dando uma orientação, e você começa a fazer uma coisa, começa a desfocar, ou às vezes faz outras coisas, porque beneficia você, mais de sei lá quem, você vai patinar, vai patinar, o tempo vai passar e você não vai fazer nada, e aí você vai ver o que é ir para o campo de missões e não fazer nada, tá bom? E além de ter a reprovação do Senhor. Então, esses são os dois lados que eu posso dar, aí quem vai para o campo de missões através de uma viagem missionária a curto prazo, e também o lado de quem vai para o campo de missões como missionário, para estar com um tempo indeterminado para o campo de missões. Então, coloque o foco na orientação do Senhor, você que está indo para o campo, naquilo que Deus tem orientado você, com certeza, você vai ter vitória. Amém? Olha, se você não se inscreveu ainda para receber nossos e-mails, na descrição está aí, receba nossos e-mails de missões, está aí embaixo, está só apertar uma setinha aí, se você está vendo pelo celular, o computador, receba nossos e-mails de missões, clica, você só vai precisar do seu nome, coloca o seu nome, o seu e-mail, aí você vai começar a receber nossos e-mails com muita dica abençoada sobre o trabalho de missões. Forte abraço, que Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.